Fala galera do canal, tudo bem? Não, Marcelino com mais um vídeo pra vocês Dessa vez vamos falar de a Gawassock Vou trazer uma luva pra vocês muito pedida aqui no canal Que é a Gawassock Fist Evolution 2 Modelo Patriot Brasil É isso mesmo, modelo top de linha aí Muito bom E você vai conhecer um pouquinho mais dessa luva Que é muito pedida aqui no canal, mano Muitos comentários pedindo a Patriot Modelo 2, já trouxe a Fist Evolution 1 Então vou falar um pouquinho mais agora Desse modelo que chegou pra gente aqui no canal Obrigado mais uma vez a Gawassock Se você já gostou, já quer comprar a sua Link em descrição, usa o cupom M32 Venom, ganha desconto Se você pagar no Pix, ainda você consegue mais desconto Pode personalizar E frete grátis pra todo o Brasil Bem, essa luva não dá pra personalizar Mas outras luvas que você quiser comprar lá e não gostou dessa Tem outras luvas que você pode personalizar gratuitamente No site da Gawassock Então antes de você conhecer um pouquinho mais dessa luva Solta a vinheta Vamos lá galera, sem enrolação, sem delonga Vamos falar um pouquinho da luva Que esse modelo é o modelo Competition É um modelo de competição Não é o Gama de linha, nem o Pro Ele é um pouquinho a verdade Luva touch Muito leve Muito bacana A bolsinha é bem legal Uma bolsinha que eu gosto bastante aí Pra poder carregar a sua luva Então você vai ficar bem satisfeitão aí Pra poder carregar a luva com uma bolsinha dessa Tem um zíper aqui em cima Uma borrachinha bem bacana aqui ó Pra você poder abrir e fechar o zíper com facilidade Uma alcinha pra você guardar Medida da sua mão Você pode utilizar aqui a tabela Que vocês conseguem o legal Eu costumo medir daqui até aqui O número que der Dez e nove centímetros Ser correspondente ao número que você usa Eu uso nove e meio normalmente Meus números Como você não acha muito nove e meio Quero pegar um número a mais E melhor sobrar do que faltar Então muitas das vezes eu peço aí o número dez Mas mano É melhor testar a luva antes de comprar Se você não consegue testar a luva antes de comprar Vem pro canal do 2 Vendo Que a gente ensina pra você Como medir a sua mão E outra coisa bem importante A gente já mede aqui pra vocês E fala qual luva específica Então sempre que for comprar uma luva Dá uma pesquisadinha aqui no canal Para o 2 Vendo Vê se essa luva a gente já testou Já mediu na mão Já serviu Se já calçou Se é presta Se não presta Seca, molhada Tudo a gente vai fazer aqui um testezinho Dessa luva bacana aí Da Competition Da Gawassock É modelo Evolution Fist Evolution Patriot Esse aqui é modelo dois Então eu já trouxe o modelo um pra vocês Vamos tirar do pacote aqui Pra vocês verem o que tem Já falei aqui do pacotinho Beleza? Luva vem no saquinho Que eu recomendo vocês Sempre guardar no saquinho Depois de lavar e secar Essa luva realmente Recomendo pra vocês Lavar antes do primeiro uso Tem muito pó Mano Um cheiro de borracha Muito forte Então lave a luva antes de usar Depois que lavar Secar Coloca no pacotinho E na embalagem original Da luva E a luva é essa aqui Galera Olha só que luva Bonita Mas o modelo dela É bem tote Muito leve Eles chamam de Light TC Flit É o material que eles usam No dorso Bem leve Flanelado Muito legal Com muita área de ventilação Se você olhar Pela luz Ele é quase meio Semi-transparente Então é um material Bem mais fino Porém mantém Umas injeções Aqui ó De escama Muito legal Em 3D Em alto relevo Muito bacana Legal mesmo Junto com o HO Soccer Que aí ó Escrito já de azul Amarelo E verde Do Brasil Né cara? Muito bonita mesmo Gostei demais Do modelo patriota E quem gosta De Brasil Quem é patriota E ama a sua nação Galera Essa luva É muito legal Muito bonita Como falei É um modelo Mais tote Mais leve É uma luva Que você vai gostar Porque até no corte Negativo Fica bem justinha Na mão Eu peguei o tamanho 10 Já calcei Ficou muito certinho Vou tirar a etiquetinha Aqui pra vocês verem Que eu vou calçar Essa luva Vou calçar aqui A mão direita Pra vocês verem Mano Eu já olhei no site Eles tão falando Que o látex É um UCG Ultimate Que é o látex Que eles tem aí De terceira gama Terceira linha Da HO Soccer De 3 milímetros Mais 3 milímetros De espuma Mano Eu medi aqui No nosso paquímetro Mano do céu É sério Deu 4 milímetros Ou eles não sabem O que tão falando Ou eu tô realmente Muito me confundindo Nesse negócio De medir luvas Medir látex Porque realmente Vou mostrar pra vocês Que deu 4 milímetros Cara Vou botar do ladinho aqui A foto que eu tirei Já medi no látex Que deu 4 milímetros De espuma De látex Muito legal Ó Faz o dedão Com o Rolfinger Muito bonita mesmo Corte todo em negativo Tem o V-note Também pra ajudar A você abrir E fechar a mão Com uma fitade Sem romper Luva muito fácil De calçar E tem um puxadorzinho Aqui ó Premium Das luvas top Essa luva aqui Tem esse puxador Das luvas mais premium Essa aqui Da modelo Legacy Que é tote Também tem esse puxador Aqui pra ajudar Eu não gosto De puxar por aqui Não Que as linhas Costumam rebentar Mas assim Tem esse puxador Pra ajudar Eu prefiro Puxar mais por dentro Aqui pra ajudar Então vocês Calçam da maneira Que vocês quiserem Já que a luva Não é difícil De calçar Até porque Tem aqui ó Como vocês podem ver Um elástico Entre a palma E o dorso Dos dois lados Que mano Ajuda demais Você calçar a luva Então Não tem dificuldade De calçar A luva número 10 Pra mim Ficou excelente Ficou ótima A 9 Infelizmente Não ia dar certo Eu uso 9 9,5 10 Depende da luva Então se você vai comprar Tá assistindo o vídeo Pra primeira vez E gostou da luva Tem link na descrição Pra você comprar E usa o cupom Doisvena Mas ó Compra o número 10 Se você usa 9 9,5 Se você tem 19,5 cm Aqui pra cima Compre o 10 Não compra menor Senão vai ficar Muito arrochada Às vezes fica É difícil de calçar Você pode a vez até Estuprar a luva Aqui na hora de você vestir Então palma estendida Cíngulo dela só Aqui na frente Luvinha muito braba Bonita mesmo Olha como é que tá Bonita na mão E leve Nossa senhora Eu acho que é difícil Você ver uma luva Tão leve quanto essa Com látics de 4 mm Que eu medi Pode confiar No que eu tô falando Porque tem 4 mm de látics E você vai gostar Muito látics Pra você gastar Entre os dedos Temos o micro mesh Beleza E o grip Não tá sensacional Já testei um pouquinho Antes de colocar a luva Na mão Mas assim Como eu falei Tem que lavar Acho que o látics do CG Ele é muito bom Tanto pra ser Contra molhado Contra chuva Mas a gente vai testar também Então fica por aí Que você vai ter Teste grip no tanque Teste grip no treino Teste em todo lugar A gente vai testar No jogo também Eu não gosto De usar a luva Sem cala de proteção De dedo Mas isso é gosto Mas nós vamos usar também Vamos testar ela no treino Vamos testar no jogo Ver como é que fica E sabe o pão Amistoso Campeonato não gosta De usar sem tala Amistoso E a gente coloca aí Pra poder fazer uns testes E ver se vai dar sorte também Ver se pega a pente Vamos lá O gripe Como eu falei pra vocês Já tem gripe né Segurando com a mão Apenas pela primeira vez Mesmo tendo essa Tanto de proteção de lata Que está aqui Que a luva está até Porosa né Está cheia de pó Mas assim Mas assim A primeira impressão que dá É que ela tem gripe Mas escorrega um pouco De vez em quando Dá uma escorregadinha Dá uma achadinha Mas dá pra segurar legal Eu não consegui segurar ela Quicando a bola Como eu faço com outras luvas Tem mais facilidade Com as luvas mais premium Mais chiclete Mais top Essa eu realmente Recomendo você lavar Antes de jogar Não jogue com ela Direto do pacote Vá Lave a luva Depois sim Vá pro jogo Tá bom Luva Modelo Frist Evolution 2 Da Gawassock Modelo Patriot Brasil Aqui do canal MT2ZN Obrigado mais uma vez A Gawassock Use o cupom MT2ZN Dá aquela moral Aqui pro canal Compra aqui Com a Gawassock Compra com o canal MT2ZN Compra usando o cupom Que você vai estar ajudando Nosso canal Receber mais luvas Pra fazer teste Pra vocês Breve mais luvas Pra vocês Já chegou também Outra luvinha braba Que eu gosto demais E essa palma estendida Mano do céu Tá muito top Nossa Olha Olha isso Caraca Tá fantástico Luvinha Brabíssima Preve A nova Guerreiro Modelo 2023 Pra vocês Com corte híbrido Tá aqui já no canal Então fica por aí Até o próximo vídeo Nós somos Venom Se inscreve no canal Se não é inscrito Ajuda a gente a crescer Valeu Nós estamos vendo Tchau Fui What the hell are you Nós somos Venom Tchau Tchau Tchau